Salmo 135 Aleluia! Louvem o nome do Eterno. Louvem os feitos do Eterno. Todos vocês, sacerdotes a serviço no Templo do Eterno, que ministram nas sagradas mansões do nosso Deus, gritem, Aleluia! Porque o Eterno é bom. Cantem hinos ao seu nome maravilhoso. E por quê? Porque o Eterno escolheu Jacó, adotou Israel como propriedade de valor. Eu também dou testemunho da grandiosidade do Eterno, nosso Senhor, superior a todos os outros deuses. Ele faz conforme deseja, de qualquer modo, em qualquer tempo e lugar. Ele faz o clima, nuvens e trovão, raios e chuva, vento que vem do norte. Ele abateu os primogênitos do Egito, dos humanos e dos animais. Ele fez o Egito sentar-se e assistir. Confrontou o faraó e seus servos com milagres. Sim, abateu grandes nações, matou muitos reis poderosos. Seom, rei dos Amorreus, Og de Bazã e até o último dos soberanos cananeus. Então tomou a terra deles e a deu a Israel, uma boa terra de presente a seu povo. Ó Eterno, Teu nome é perene. Nunca ficarás obsoleto. O Eterno defende seu povo. Ele o segura pela mão. Os deuses das nações pagãs são meras bugigangas, artigos em liquidação nos mercados, bocas esculpidas que não podem falar, olhos pintados que não podem ver, ouvidos entalhados que não podem ouvir, madeira morta, frio metal. Os que os fabricam e confiam neles, como eles se tornam. Família de Israel, fale bem do Eterno. Família de Arão, fale bem do Eterno. Família de Levi, fale bem do Eterno. Vocês que temem o Eterno, falem bem dele aos quatro ventos. Ó, bendito seja o Eterno de Sião, o cidadão de honra de Jerusalém. Aleluia!